Começa no dia 21 de junho o prazo de inscrição para a segunda edição deste ano do programa Universidade para Todos. O cadastro só pode ser feito pela internet no site do ProUni. Serão mais de 90 mil vagas para universidades particulares em todo o país. 55 mil delas para bolsas integrais e mais de 34 mil parciais. Para concorrer às bolsas, o aluno precisa ter feito o Enem 2012, alcançado um mínimo de 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições vão até o dia 25 de junho.